Oi gente! A gente tá aqui no paraíso, uma pousadazinha encantadora e agora a gente vai mostrar um pouquinho dela pra vocês Olha este lugar Olha este lugar, essa entradinha aqui lateral Ali à frente Nosso carro Ele está ali E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Vou ver se eu consigo ficar bem firme com essa câmera Vem a Jujuba! Olha que lugar mais acolhedor Aqui nós temos uma areazinha de lazer Pra assistir TV Aqui temos outra área Bem bacana É tudo muito limpinho Boias Vem a Jujuba Tô aqui Tô aqui Aqui é a área do café da manhã Olha que lindo Olha essa sala aqui Que é um museu Tem essa parte aqui de baixo E vamos ver a parte lá de cima E agora a gente vai conhecer o museu do Doze Cabanas Logo aqui na entrada a gente tem uma livraria Com diversos livros, revistas A gente tem que cuidar É É Todos os ossos nós tínhamos aqui Da baleia A aberta da pópula A costela Essa parte aqui diz que é do Do tronco da de baixo Da cauda Tá todas as boias Aqui ó Aqui tem um DVD Que a gente vai dar Meu Deus Eu tenho uma irmã Que se ela visse isso aqui Ela ia ficar Gente uma balança Ó Tubarão Isso aqui é um martelo Isso aqui é um galha preto Galha branca Não sei o nome dele direito Isso aqui é um tigre E aqui as tartarugas Golfinho E aqui pedaços de coragem Como tu conseguiu essas coisas? Essa aqui Algumas eu peguei lá em Tatuamunha Chama o cemitério da tartaruga Mas aqui a maioria é aqui mesmo Ali ó Aqui na frente Olha pra cá gente Olha pra cá De cima Olha Meu Deus Meu Deus Olha O que é isso preto? É uma lanterna de mar? Isso aqui é de trem É ferroviária Lanterna de... Ah Agora olha isso aqui ó Falando do navio Isso aqui São boias que aparecem na praia Com placa solar Pra abastecer a bateria E dar um sinal de que tá lá A rede E aqui ó Vem ver aqui o negócio Ó pra mim Que aparece na praia Com recolho Isso aqui Tá de óculos né? Eu e o que é que é isso aqui? Ó Sultã Árabe Aquari Que não sei de onde é Tá vendo? Se você vai pro país Ó Ó Um chinês Tudo que aparece na praia Tudo que aparece na praia Meu Deus Essa vassoura que eu achei Deve ser de um navio chinês Porque É Ó Você vê como vai Ó Cinco Você vê quantos mil quilômetros Né? Ó Quebrou Quebrou Mas vou ver se consegue restaurar Ó Isso aqui tudo Isso Tudo Olha que aparece Ó Isso aqui apareceu Acharam que era uma bomba Me chamaram Fui lá Nadão É uma boa É de ferro E esse ferro E esse ferro aqui é o que? Aqui? Ó Ó E ali ó Aquelas pedras Olha que engraçado Pegou Achou bonitinho Parece não parece? É T? É T Parece Essa corda Um coxador veio Se fosse na bicicleta Pra mim Aí eu pago Meu Deus Essa corda no navio Tá vendo maior É E no meio Pra como é cair E foi uma corda Que apareceu na praia Deixa eu ver aqui Essa parte Essa parte aqui Tudo que você achou na praia Isso aqui é o que? Esse navio Aí eu comprei E esse negócio amarelo Esse aqui Rádio De barco Sabaquita Qual que é? Aqui é uma manivelazinha Pra você dar corda E tentar falar com alguém Olha que bacana É Tinha uma tampa De vidro aqui Mas sumiu Não sei como E essa mesa linda Bem rústica Aí é o salário de bebê Você já não tinha a luz Eu acho Não Não vi Mas eu vim mostrar o museu Mas eu vou mostrar aqui A salinha de lazer Televisão grande Agora a galera fez Sobe parrinha É É Eu já tive um candinheiro Desse Só porque hoje eu vou embora Olha pro céu O que eu acho impressionante aqui É a altura desses coqueiros Dê uma olhada Olha só Impressionante rapaz A altura Olha isso aqui Que coisa impressionante Olha só Olha a altura desse bicho Seguramente Seguramente Eu acredito que acho que mais de 20 metros Impressionante impressionante Eu nunca vi coqueiros tão altos desse jeito Eu nunca vi coqueiros tão altos desse jeito Olha só Outro E tem vários Ele vai acima dessa árvore Que já é bem alto Que já é bem alta Impressionante altura Impressionante altura E aí Eu nunca vi coqueiros tão altos desse jeito Fred Fred quer acompanhar a Juju Olha as patinhas dele Que bonita Tá feliz bebê Tá feliz bebê Tá feliz porque tá na praia Tá feliz Tá feliz Ela ama Vai com a mamãe Chama 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 que ela vai Não, não, não. Não, não, não. Meu Deus do céu, que feliz, que feliz. E aqui é a pousada doze cabanas. Espetáculo de rosada, viu? Quem quer curtir a natureza, a beleza da natureza, do mar, aqui é o endereço, é isso. Muito bonito. E o proprietário aqui, o Fred, uma pessoa fantástica. Olha o escoqueiro, mais escoqueiro, como é bonito, como é bonita essa árvore, eu acho lindo. E a altura, incrível a altura dele. É isso aí. Agora vamos levantar acampamento. Que bonito, olha. A cabana. Fantástico. E ficar morando num lugar assim, né? É isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.